A novidade deste ano, conseguimos aumentar um dia na parte lúdica de concertos e DJs. Fizemos um pouco de força para que isso acontecesse, porque são 30 anos de semana académica, queríamos fazer uma festa para a semana académica, de fazer 30 anos. Daí também a nossa ideia de realizar a festa dos Trintões, que por acaso vai ser o aniversário destes. Seja bem-vindo a mais um Terceira Dimensão. Este ano, a Semana Académica de Angra do Heroísmo celebra o seu 30º aniversário. Como tal, apresenta um cartaz diversificado com artistas locais e referências nacionais. Peruca é o cabeça de cartaz. Peruca, Jaimão, dupla Metcassets e a DJ Alexia são alguns dos nomes da Semana Académica de Angra do Heroísmo, que este ano assinala o seu 30º aniversário. A grande novidade centra-se em mais um dia de recinto. O evento decorre de 28 de abril a 6 de maio. A novidade deste ano é que conseguimos aumentar um dia na parte lúdica de concertos e DJs. Fizemos um pouco de força para que isso acontecesse, porque são 30 anos de Semana Académica. Queríamos fazer uma festa para a Semana Académica. De fazer 30 anos. Daí também a nossa ideia de realizar a festa dos Trintões, que por acaso vai ser o aniversário destes. Sinto que seja uma vitória para nós, a associação. Eu estou na associação há três anos e é o primeiro ano que conseguimos aumentar um dia nesta vertente. Engane-se quem pensa que a Semana Académica é sinónimo só de diversão. Há tempo também para gestos solidários, onde todos podem ajudar no dia 27 de abril. Como nós nas praxes académicas costumamos fazer uma recolha, fazemos um dia que é o dia que é a praxe solidária. Fazemos uma recolha de bons alimentares, fixamos cartazes aqui na universidade, protelhamos no Facebook e várias pessoas, mesmo fora da universidade, costumam vir cá entregar livros, entregam roupa, entregam bons alimentares, deixam aqui e depois nós os entregamos. No ano passado, e já este ano, na altura das praxes, temos a entrega é à Segurança Social. Ninguém melhor do que eles para saber quem está a necessitar. Este é um evento que dinamiza a cidade de Angra do Heroísmo, sendo uma grande atratividade para o polo de Angra da Universidade dos Açores. Para além de ter uma importância no momento atual para a cidade, tem sempre uma importância fundamental para o futuro do nosso concelho e da nossa ilha. E, portanto, esta é uma iniciativa que, mais uma vez, está de parabéns. Estamos a celebrar os 30 anos da Semana Académica, é o número redondo que deve ser assinalado com qualidade, e cá está um cartaz que acaba por retirar quase sequer dúvidas em relação à capacidade organizativa e à qualidade daquilo que é feito pela Associação Académica aqui de Angra. A Semana Académica é um evento estudantil que acata uma grande simbologia. Para os que chegam, Caloiros é a primeira grande festa onde há a benção dos trajes. Para os que terminam o seu curso, é o último grande evento. Um adeus à vida universitária, até porque, como diz a balada, segredos desta cidade levo comigo para a vida. A Semana Académica realiza-se de 28 de abril a 6 de maio, com diversas atividades para todo o tipo de público. Tempo agora para nos despedirmos. O seu magazine diário está de regresso já amanhã. Música Legenda Adriana Zanotto